Música TV Fatos encontra-se em uma das propriedades da indústria Zatar na altura da reta grande indo sentido Pinhão Zatar, Zatarlândia onde houve uma reintegração de posse mais de 30 carros da polícia, em torno de um batalhão de 150 policiais estiveram no local, pelo que tudo indica que atearam fogo em todos os barracos destruindo tudo que os sem-terras haviam feito mas pelas informações extra-oficiais que tivemos quando os policiais chegaram ao local já não havia mais nenhum dos sem-terras o local estava abandonado e foi então destruído todos os barracos como vocês podem ver pelas imagens Música 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 Música